Patinho, hoje caçamos todos os bosses do Bloxfruits apenas de Doug. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Caso você ainda não faça parte dos melhores patos do YouTube, se inscreve no canal e se torne um novo patinho. E estamos com a meta de chegar aos 100 mil patos, daí eu vou mostrar o rosto. Aí, patinho, estamos aqui no CA1 porque dessa vez vamos enfrentar todos os bosses, só que de Doug. Exatamente. Vamos de Doug enfrentar todos os bosses. Só que eu quero deixar um negocinho, a gente não vai enfrentar o Sal, porque ele demora uma hora para aparecer, só por isso, fechou? A gente tem que começar indo atrás do gorilão, cadê o gorilão? Ele fica para lá, vamos embora, agora a gente pode andar assim, não tem mais aquele leopardo todo cagadinho. Chegamos aqui e agora a gente tem que fazer a escolha mais difícil, patinho. Qual golpe a gente vai usar para derrotar ele? Como ele é o primeiro boss, eu acho que eu vou usar só o clique. Foi pouco, faltou pouco. Agora eu acho que vai, hein? Toma! Ele tomou os dois bração. Agora que a gente derrotou... Eita, o que aconteceu comigo? Meu Deus do céu! Agora que a gente derrotou ele, a gente vai lá derrotar o Bug, o palhaço, que está logo ali na frente. Onde que ele está? Eu acho que ele está ali atrás daquela casa ali, dessa... Estava nessa cidade? Atrás dessa cidade tem outra cidade. Eu acho que é nessa. Ou é naquela ali? Não, atrás dessa cidade aqui tem outra cidade. Ah não, é ali, ó. Olha lá, olha lá. Essa cidade aí que está o Bug, o palhaço. Ih, não era aqui não, aqui é a cidade inicial, Patinho. O que é isso? Estou ficando doido. Era ali, ó. Era atrás da cidade mesmo, eu estava certo o tempo todo. Chegamos aqui. Olha ali, olha ali, olha o Bug, o palhaço lá. Já sei o que vai acontecer com você, hein, Bug. Toma! Ih, não tomou não, olha que doideira. Vamos fazer o rio de pastelaria em você também. Finalizado. Menos um, Patinho, menos um. Agora vamos lá derrotar o Yeti. Vambora! Chegamos aqui no Yeti, Patinho. Esse aqui eu já até sei como é que eu vou fazer, hein? Esse aqui eu já até sei como eu vou fazer. Vou fazer assim, ó. Chega girando. Toma! 846 nele. Toma mais outra. Vamos brincar com ele aqui. Mais uma. Cadê você, hein? Cadê você, Yeti? Cadê ele? Olha aqui, ó. Toma, cai na cabeça dele. Vamos rodar até ele. Toma mais uma, Yeti. Eu acho que ele voltou pra lá, hein? Vem cá, Yeti. Toma! Vai ser rodado até você perder. Rodamos de novo. Não pegamos ele, conseguimos escapar. Peguei ele? Não. Falta um. Toma! Terminamos com ele. Sendo girado. Finalizamos. É isso, é isso. Tá, agora a gente tem que enfrentar o Mob Leader, que é aquele cara que roubou o dinheiro do Homem Rico. Ele fica atrás da cidade do Homem Rico, inclusive. Ele fica bem ali, mais ou menos, ó. Passa pela cidade principal. Vem aqui, roda tudo. Subiu. Eita, não dá pra subir aqui. Não dá pra subir. Deu pra subir, sim. Passamos aqui, ó. Bem ali, naquela ilhazinha. Chegamos aqui, Patinho. Chegamos. E a gente não vai nem falar muito com ele, ó. Só segura a mãozona. Se despeça da sua família, homem que roubou o dinheiro. Toma! Derrotemos ele. Agora vamos lá na ilha do vice-almirante admiral, o Homem. Vambora! Chegamos aqui, Patinho. E agora é só vinho, ó. E aí, moço? Mais uma vez eu tô aqui, hein? Dessa vez, vou carregar toda a minha força e energia. E toma! Eu tava bravo com ele, Patinho. Foi mal. Desculpa. Agora é atrás daqueles três boys lá que ficam na prisão. Onde que ficasse a prisão mesmo? Eu perdi meus pulos. Ah, não. Eu tinha perdido ali. Eu acho que a prisão, Patinho, fica pra... Fica pra lá, ó. Vambora lá. Vambora lá. No final das contas, não era pra lá. Mas chegamos do mesmo jeito. Agora temos que enfrentar esses três carinhas aí. E quer saber como é que eu vou fazer? Assim, ó. Você primeiro aí. Toma um coiso. Você também. Na última vez a gente foi um por um, mas dessa vez vai ser todo mundo de uma vez só. Junta todo mundo aqui. Que eu tenho uma surpresinha pra vocês. Ah, eu tenho uma surpresa pra vocês. Vem cá. Ah, eu não puxei ninguém. Jebe de míssil. E agora? Venham. Juntem todos. Derrotamos três, Patinho. Todos eles. De uma vez só. Brabo. Agora temos que voltar lá na ilha do Macaquim pra gente derrotar o Shanks. Vamos lá. Chegamos aqui. Ô, Shanks. Ô, Shanks. Será que eu bugo ele se eu fizer isso aqui, ó? Ih, buguei o Shanks. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Ô, Shanks, onde ele tá? Ele nem pode sair de lá de dentro. Vem cá, Shanks. Vai ser derrotado aqui em cima. Ah, é? Toma. Finalizado, Patinho. Finalizado. A gente tem Blocks Street pra rodar? Nunca se sabe, né? Vai que a gente pega uma coisa boa. Uma Falcon. É, uma Falcon. Nada de bom. Agora é derrotar o Akainu da Magma de novo. Vamos lá. Vambora. Chegando lá, Patinho. Tamo chegando lá. Vem, Akainu. Já chegamos em você, hein? E aqui vai ser combado. Já olha pra cima aqui, ó. Deixou subir. Puxou. Caiu. Cadê você? Ah, é? Ah, é? Então, pera aí, então. Akainu. Ei, você. Fuh, finalizado. Mais um pra lista. Ou menos um pra lista. Não sei. Vamos lá na cidade debaixo da água que a gente tem que derrotar o Fishman Lord agora. Fishman Lord. Chegamos aqui no Fishman Lord, Patinho. Agora é só eu chegar nele lá. Onde que ele tá? Tá aqui, nessa cidade aqui, maluco. Nessa cidade doida. E aí, Fishman Lord. Tranquilo? Será que eu consigo finalizar ele só com o V? Vamos ver. Eu acho que eu consigo finalizar pelo menos a primeira fase dele. Vamos ver. Nossa, eu acho que não. Pior que não. Não finalizou. Tá, agora ele foi pra segunda forma. Ei, Fishman Lord. Vem cá. Toma. Toma. Finalizado. Esse Z é muito forte. Muito mesmo. Agora temos que conversar com o Whisper agora. O Whisper vai ser só no auto-ataque. Só no auto-ataque. Chegando. Ei, Whisper. Tranquilo? Só no auto-ataque, moço. Vem cá. Eu e você no auto-ataque. Toma um auto-ataque. Toma outro. Caiu aí por quê? Toma. Agora dois de uma vez só. Mais um. Mais um. Toma auto-ataque. Eita, tem uma bazuca. Eu esqueci disso. Toma auto-ataque. Auto-ataque. Ai, eu fiz ele. Ai, ai, ai. Toma. Derrotemos. Agora vamos lá pegar o Enel. É cuidado pra não cair aqui também, né? Senão a gente cai lá pra baixo pra sempre. Enel, tamo chegando, hein? E aí, Enel? Tranquilo? Vem cá. Dá nem tempo pra ele pensar muito. Agora roda aqui, ó. Pula várias vezes pra cima. Joga pra baixo. E agora... Será que eu uso um rio de pastelaria nele? Faça aqui, ó. Puxei. Vai cair. Toma. Minha mão... Agora que eu percebi, minha mão, ela desaparece quando eu jogo isso. Deixa eu ver se eu fazer de novo e minha mão desaparece de novo. Deixa eu ver. Ela meio que reconstrói, ó. Que da hora. Maneiro. Tá, agora só falta dois bosses aqui no CA1, Patim. O Frank, que é o ciborgue. E o... Aukidi. Vamos lá atrás do Frank. Vambora. Chegando. Ai, ai. Passar por aqui vai ser complicado. Ui. Passar por aqui vai ser impossível. Não vai dar, não. Vamos ter que ir andando mesmo. Cadê? Onde que fica? Vamos de rosquinha. Tamo chegando. Tamo chegando. Eu acho que é aqui nesse daqui, ó. Ih, não era não. Mas sei que fica por aqui em algum canto. É só rodar aqui, ó. Que uma hora te chega. Olha aí, ó. Falei. Olha aí. Olha ele aí. Tá deitado dormindo, dormioco. Acorda. Acorda pra curspir, rapaz. Que vai precisar, viu? Onde ele tá? Peguei. Bora pula várias vezes aqui, ó. Joga pra baixo já. Blê, 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 Ah, reboca. Já pujei de novo. 13 mil de dano. Onde que ele foi parar? Lá embaixo. Toma mais uma. Toma outro ataque também. Na real, toma outro ataque não. Vem rodando. Toma. Vem de rio de parcelaria lá. O que é isso? O que é isso? Toma. Se ele cair aqui, ele já vai tomar o V já, ó. A dele? Ele foi parar onde? Ele foi parar lá embaixo? Ah, é. Vai ser falecido aí mesmo. Então toma. Finalizamos. Agora, Okdi, é sua vez. Eu tinha esquecido um detalhe, Patinho. Eu mal fiz o do Neopardo lá e tinha esquecido que não dá pra lutar contra ele, ó. Ele só empurra. Mortal mesmo, hein, o Alkidi? Mas eu vou te derrotar lá no C2, maninho. Vou te derrotar lá no C2. Não tem jeito. Fica na sua aí. Vambora lá pro C2, Patinho. Terminamos aqui no C1. Aí, Patinho. Chegamos aqui no C2. E agora a gente vai enfrentar todos os bosses daqui, começando pelo Diamond. Eu acho que ele já spawnou essa altura do campeonato. Então vamos lá ver onde que ele tá. Nossa senhora, tô ansioso. A Doug tá até sendo um pouco mais divertida do que a Leopardo, mas a Leopardo podia, né? Ficar batendinho, spamando, tacando coisa, chutando os outros. E agora eu só posso fazer coisas sinistras de Doug. Aqui atrás é onde fica esse Diamond. Aí, Diamond, tô chegando de Doug, hein? Não adianta... Ih, tava deitado dormindo. Eu vi, hein? Eu vi você dormindo aí, hein? Vem cá. Rodamos, pegamos ele no ar ali, ó. Pela, pula aqui em cima. Onde que ele vai parar? Esse golpe da Doug aqui é um pouco complicado, porque eu nunca sei onde o cara vai parar. Vem cá, Diamond. Ui, toma. Eita, o que ele fez? Rio da pastelaria. Caiu, a gente roda nele. Mais uma. Agora desceu aqui, ó. Bum. Dei dodge de alguma coisa que eu não faço ideia do que que... Ah, eu posso dar outro ataque. Eu esqueci desse detalhe. Toma outro ataque, toma outro ataque. Rio da pastelaria. Jeb de míssil. Finalizamos ele. Agora a gente tem que ir atrás de nada mais, nada menos do que o Homem. O Bellamy. Vambora, ele fica ali no cantinho lá, ó. Tamo rodando. Tamo chegando, Patinho. Tamo quase lá. Ó ele aí, ó. O Homem Bellamy. Já joga aqui. Já roda aqui nele. Desce aqui, taca o negocinho e vem. Ih, que isso? Ele conseguiu sair do meu golpe. Ah, tá bom, Bellamy. Toma outro ataque. Toma outro ataque. Rio da pastelaria em você. Desceu, caiu, tomou. Opa, caí em você de novo. Rodou, rodou. Olha a mão. E essa mola aí, hein, Bellamy? Toma. Rio da pastelaria. Desceu, veio. Ah, qual foi, Bellamy? Derrotamos ele, Patinho. Menos um. Agora temos que ir lá no Fugitora. No Fagita. Vambora. Tamo chegando lá, Patinho. Tamo chegando. Espero que ele esteja aqui, hein. Eu não sei quanto tempo demora pra ele spawnar. Olha aí. Olha o Homem aí. Vem cá, Fagita. Ih, não foi não. Tá bom. Rodamos nele. Espera cair, espera cair. Pegamos. É só não dar tempo pra ele. Rio da pastelaria. Onde cair, toma bola. Toma. Treze milão de dano. O problema é a gravity. Ih, ele invocou, ele invocou. Ai, 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 ai. Eu vou rodar em você. Não adianta. Olhou pra cima. Pegou lá em cima, ó. Procurou onde caiu. Toma, mais uma. Agora punhos de massa. Como é que tá a vida dele? Tá quase sendo finalizado. Opa, finalizamos ele ali. Ui. É isso. Joga meteorita aí. Mais um finalizado, Patinho. Mais um. Tá, agora a gente tem que ir lá no Don Suan. Uh, cheguemos aqui na mansão. E, boy. Tranquilo. Vamos ver aqui. Cadê se o Don Suan já tá aqui online? O Don Suan ainda não tá aqui. Ai, 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 ai. Temos que esperar ele aparecer. E como é que a gente vai fazer isso? Simples. Aí, ó. Falei? Olha ele lá. Ó quem apareceu ali. Esse não é ele, ó. Só ficar olhando aqui e esperar uma noite passar inteira, hein, ô senhor Don Suan. Esse daqui é um complicado, hein, Patinho. Esse daqui é um dos complicados. Mas vambora. Vem cá. Quem vê, acho que tá derrotado. Não percebe que ainda falta muito. Opa, esquecendo esse golpe dele aí, hein. Já é alguma coisa. O ruim é a segunda versão dele. Eu acho que ele ainda não tá na versão segunda. Não, vamos dar bom aí pra ele. Agora ele tá na segunda. Ui, 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 ui. Que isso? Calma, Don Suan. Então vem. Que? Ele cancelou. Só não cancela esse. Vem. Olha isso. Gosto desse golpe seu aí, hein. Mas assim, você vai ser amassado por esse golpe aqui. Vambora. Menos um, Patinho. Menos um. Agora vamos lá enfrentar o Smoker. Vambora. Ui, chegamos aqui. Cadê? Cadê esse Smoker? Quer saber? Eu vou ir lá rodando na cara dele. Ei, Smoker. Vem cá. Toma. Já vou rodar aqui de novo, ó. Ah, eu tô doido. Já veio aqui do chão, ó. Toma. Só espero que ele não cinze minha tela de novo. Pera aí. Opa, vai pra trás. Que isso? Ele entrou no... Que isso? Vem. Puxei. Rodei. Tô rodando o quê? Se ele já foi embora. Uh, menos um, Patinho. Menos um. Tá, agora sim. A gente pode ir atrás daquele homem de gelo. Aokidi de gelo. Vambora nele. Ui. Sabe o que me disseram, Patinho? Me disseram que esse cara aqui dropa alguma chave pra pegar Rengoku. Mas eu nunca peguei. Vai que agora a gente pega, né? Seria legal. Ei, você. Sem tempo. Sem tempo. Toma, toma. Treze milão. E ainda roda... Ah, não. Pensei que ele tinha cancelado meu golpe. Não cancelou. Ô, damo. Que isso? Me congelou no ar. Que loucura. Vem, toma. Rio da pastelaria. Cadê ele? Ele foi para onde? Foi para ali no cantinho. Toma, Aokidi. E rio da pastelaria em cima, hein? Pouco papo. Será que consigo pegar ele daqui? Não, não. Atravessa. Ih, atravessa sim. Toma, Aokidi. Ai, ai. Ele vai me aplicar o combo. Não vai, não. Toma. Eu peguei uma chave da biblioteca, mas essa aqui eu já peguei alguma vez. Hum, será que essa é a mesma chave? Será que consigo... Aqui, essa é a chave dessa biblioteca aqui. Ou será que tem alguma outra biblioteca que eu não estou sabendo que existe? É, não é essa chave aqui, não. Eu dei uma olhada aqui. É uma chave misteriosa. Não é essa daqui. Mas assim, né? Derrotamos ele. Falta alguém aqui? Falta o Tid. Vambora, né? Partiu. Mas eu sempre travo aqui, não é possível. Mas vamos lá. Estamos chegando no Tid. Cadê você, moço? Ali ele já. Olha ele aí. Ah, deitou pra dormir? Sério? Quer saber? Sem muito tempo, tá bom? Eu errei meu V. Eu errei meu V. Você ficou aí, parado? Ah, é? Então toma. Mas ele já invocou a besta. Vem cá. Não vou derrotar essa besta, hein? Não vou derrotar porque se eu derrotar o carinha... Será que esse cara só consegue invocar a besta do mar porque ele tem 10 milhões de bounty? Pode ser isso, né? Vem cá. Ui, essa besta do mar é chata, hein? Que isso, que golpão, hein? Toma. Toma aqui, ó. Ixi, que isso. Calma. Relaxa. Relaxa vocês aí, hein? Ô, ô, que isso? Ih, você vai ficar parada aí, moço? Vai ficar paradinha aí. Tá achando que a vida é o quê? Um murango? Deve estar achando que a vida é um murango, não é possível. Opa, puxei. Ah, ele cancelou meu V. Toma, Tid. Ah, não adianta me gritar assim, não. Toma outro. Toma outro. Grita pra mim, não. Roda nele. Sem chance de resetar agora. Consegui pegar? Não. Ui, ele sumiu, sumiu, sumiu. Aproveitado, hein? Voltou, voltou. Ai, 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 ai. Jab de míssil. A chave? Seria interessante, né? Toma. Foi para lá, ó. Peguei. Não peguei. Ui, vamos rodar. Vambora. Toma. Cadê a rua da parcelaria? Peguei. E não morre, não, esse Tid. Aí. Ah, peguei a chave, ó. Peguei duas chaves agora. Tenho essa e essa. Duas chaves. Não quero saber. Não vem em mim, não. Ele veio. Ó a vida dele descendo lá, ó. Quer saber de uma? Você vai, você vai sim. Você vai contar como o Boss agora. Ah, você vai contar como o Boss. Toma. Não quero saber, não, hein. Vem cá. Passa-se embora. Finalizamos ele, Patim. Agora sim, estamos dispostos a ir para a terceira ele. É isso. Terceira ele. Aí, Patim. Estamos aqui no CA3 e vamos enfrentar os Bosses. Finalmente. Vamos lá. Ui, primeiro a gente tem que enfrentar o Stone, né? O Stone fica ali na frente e a gente vai acabar com ele rapidinho. É esperar que... Olha ele aí, ó. Olha ele, o homem aí, ó. E aí, senhor? Rodei você, hein? Ih, buguei. Peguei. Baforamos ele. Agora joga aqui, ó. Vixe. Toma um soquinho. Toma outro soquinho. Toma outro. Rio de Pastelaria aí, ó. Entendeu nada? Toma mais um soco. Aí, então roda. Toma mais uma. O bom é que essa Doug não deixa o cara se mexer quase nunca também, né? Tem esse detalhe aí. Tipo, se o cara não quiser se mexer, é só você usar os seus cooldowns certinho. O cara tem, tipo, pouquíssimo tempo para ficar se mexendo. Vem aqui, ó. Parou de se mexer. Aí, vem. Cadê ele de novo? Opa, toma outra. E o Rio de Pastelaria. Agora vem o V, ó. Já joga esse aqui para ele não se mexer, mas roda nele, ó. Até agora ele não conseguiu dar um golpe, praticamente. Opa, de novo. Cadê? Cai no chão. Toma mais uma. Tem um neu, 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 dá dois socos aqui, ó, para ele ficar esperto. E agora dá um bem grandão nele, ó. Toma. Rodamos. Olhou para cima, pegou. Pulou aqui, ó. Entendeu nada? Acabamos com ele? Acabamos com ele? Não, mas... Ui, que isso? Mandei muito embora esse aqui. Toma um soco. Toma um soco. Rio da Pastelaria. Agora acabamos com ele. Finalizado. Finalizadinho. Agora a gente vai atrás do próximo boss. Vamos lá atrás da princesa. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Ei, senhorita da princesa. Vambora. Vamos invocar ela. Vai nem entender nada. Podemos. Uh, ela tentou dar um golpe. Puxamos ela ali, ó. Ih, mandamos ela para cima da casa. Ou para trás da casa, não sei dizer. A dela? Está lá dentro, ó. Toma um socão. Vem cá. Não adianta fugir. Vem cá. Que isso? Calma. Sobe um pouquinho aqui, ó. Joga para baixo. Toma. Mais uma. Toma mais uma. Ui, toma mais uma. Rio da Pastelaria. Toma dois socos. Ih, que isso? Toma. Rodemos nela. Pulou duas vezes. Ih, que isso? Ela jogou também, ó. De míssil. Puxei. Mais uma vez ela está lá em cima. Agora está aqui, ó. Toma. Ela esquivou de mim. Que loucura. Metade da vida. Cadê você para tomar o Rio da Pastelaria? Aqui, ó. Mais uma. E toma. Ui, 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 ui. Jebe de míssil. Vem rodando. Cadê o Rio da Pastelaria? Opa. Rio da Pastelaria. Ah, esquivou. Então toma. Tossoquim. 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 Que isso? É golpe, hein? Está sabendo jogar, hein? Ai, e joga essa moça, hein? Está bom, né? Vamos ficar aqui. Vamos ficar atentos. Agora ela conseguiu me dar um dano bem legal. Puxamos ela ali. Acho que ela tomou um dano legal ali. E toma. Uf, está quase. Está quase. Vou terminar assim, ó. Seja finalizada. Isso. Finalizamos a Imperatriz. Agora temos que ir atrás da Moça do Quilo. Vambora. Chegamos aqui. Ui, vamos rodar aqui, ó. Que a gente chega lá rapidinho. E eu acho que a gente passou. É aqui, ó. Cadê a Moça do Quilo? A Moça do Quilo não está aqui. Não, não. Derrotaram a Moça do Quilo. Mas quer saber de uma? Olha ela ali, ó. Olha ela lá. Vambora. Vamos acabar com ela. Jeb de míssil. Rio da pastelaria. Vem cá. É o Patakure contra você, Moça do Quilo. Caiu. Vai cair com o Quilo, né? Que eu sei. Antes de cair. Caraca, antes de cair ela tomou. O que mostra que o Patakure seria muito mais interessante do que a Moça do Quilo. Ei, vem cá. É impressão minha. Ela conseguiu me acertar o golpe do Quilo dela muito longe. Podemos. Puxei. Opa. Errei a pastelaria. Puxou de massa. Tá bom. Tentou, mas não conseguiu. Vamos dar outro ataquezinho nela até voltar nossos combos. Que isso? Calma. Entramos nela. Beleza. Toma. 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 E riu de pastelaria. E vai cair aqui, ó. Toma mais uma. 18 milão. Odeio. Puxei. Toma mais uma. Não adianta, Moça do Quilo. Já estou vendo que vai ser mais complicado os próximos bosses, hein? O que é isso, moça? Eu até sei qual que é o golpe que ela está usando. É os 50 quilos. 50 toneladas. Ah, caiu no chão. Jogou aqui em cima, ó. Ih, não entendeu. Não funcionou legal, não. Traz ela pra cá, ó. Agora eu descobri que eu posso ficar trazendo a pessoa pra onde eu quero com o V. Isso é legal. Puxei. Peguei. Nossa, peguei antes de cair. Ué, divertirinho jogar com a Doug, cara. Toma. Não adianta. Ah, não conseguiu cancelar. Que isso? Cancelou bem na hora. Então roda aqui. Uh, que isso? Eu passei por cima. Toma um soquinho. Toma a pastelaria, então. 3,62. Derrotamos a do Quilo, Patinho. Derrotamos ela. Agora vamos atrás do caftão elefante. Aí, Patinho. Agora tamo aqui. Olha lá quem tá lá. Se não é o homem. Vambora. Vamos acabar com ele. Na real, vamos deixar a vida dele voltar. Porque eu acertei ele com o golpe errado, né? Tem que ser com a massa. Ei, que isso? Calma aí, moço. Calma aí. Então vem cá, então. Então vamos. Então vambora. Você que não vai se mexer agora. Vem cá. Uh, ele veio em mim. Ele veio em mim. Esse aqui vai ser difícil contra a Doug, hein? Ai, 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 ai. Olha isso. Rodamos nele. Vem, elefante. Não, não. Rebola. Puxei. Agora vambora. Vamos esperar esse aqui voltar, né? Ele vai jogar esse negócio em mim. Joga o míssel lá, ó. Toma. Rodamos nele. Então toma. Ah, ele tá quase acabando com a gente. Ele tá quase acabando com a gente. Ai. Oi, errei. Oi, ele sempre acerta isso aqui. É impressionante. Temos que segurar. Tamo com dois mil de vida. Peguei. Eu acho que eu cancelei algum golpe dele. Algum golpe. Não, não. Ai. Tá. Ai, eu acho que o outro ataque não vai funcionar. Vou ficar aqui atrás aqui, ó. Que agora eu consigo acertar. Ai. Ó, ele atravessa. Ele atravessa. Rodamos. Mano, não é possível. Oi, 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 oi. Joga isso aqui. Joga o pastel. Ui, se ele jogar em cima de novo, ferrou. Ativei. Ativei bem na hora, inclusive. Metade da vida. Nossa, sim. Ó, mas ele é bom nisso, hein. Não erra uma. Peguei. Será que eu posso levantar ele até lá em cima? Jab de míssel. Clorofita. Quer pra ele não conseguir me acertar? Consegui acertar ele no meio do caminho. Joguei lá, ó. Agora mete o pé. Mete o pé. Nossa, esse elefante tá complicado, Patinho. Esse elefante tá complicado. Joga ali no canto pra ele não entender nada. Como? Como? Como que ele veio aparecer nas minhas costas? Bem, puxei. Rodei, rodei. Opa, não conseguiu fazer nada porque eu tava rodando. Peguei ele. Vai um pouco pra frente, senão ele me acerta aqui no canto. Ele acertou do mesmo jeito. Que homem. Toma, vai lá. Vai se divertir com o pastel. Será que aqui atrás ele me acerta? Tomou um jab. Entendeu nada. Punhos. Ui, entra dentro. Entrou. Rodamos nele. Jogou pra cima. Então toma. Mais um. Mais um golpe. A vida dele tá quase acabando. Eu tô tentando evitar ativar isso aqui porque eu acho que ele cancela isso aqui, ó. Mesmo que eu use isso aqui, ele cancela se ele me acertar, ó. Se liga. Puxou e sem mim já era. Agora eu consigo tancar um golpezinho. Ah, toma, né? Ah, não quis? Acabamos com o elefante, Patinho. Acabamos com ele. Vamos pro próximo. Agora é o pirata bonito. Temos que ir atrás do pirata bonito. E eu sei mais ou menos é dele, tá, né? Ah, chegão. Chegão, pirata bonito. Ai, Deus queira que eu não morra. Deus queira. Vambora. Ui, ui, o jogo é errado. Já vamos dar um V aqui, ó. Veio de pastelaria. Não deixar ele atacar a gente. Que esse daqui... Esse cara aqui sim... Nossa, esse cara vai ser complicado. Esse cara vai ser complicado, Patinho. Meu Deus. Vamos rodar. Nossa, eu acho que eu cancelei algum golpe dele. Isso foi muito bom. Opa, puxei. Nossa senhora, esse cara é bom. Esse cara é bom. Vambora. Mas também passando dele, a gente... Opa, eu esqueci disso. Rio da pastelaria. Não, ali não pega ele. Mas eu consigo rodar nele. Cancelei mais um golpe. Ui, ui, ui. Teleporta lá pra frente, que se não já era. E agora a gente manda eles retam lá pra frente, ó. Aqui a gente vai precisar... Rio da pastelaria. Ai, ele acerta de qualquer jeito, cara. Ele é muito bom. Roda nele. Agora teleporta lá pra frente, que se não já era. Teleporta. Se não ele acerta esse golpe na gente. Ui, ele tá indo embora. Ai, ai, ai. Que golpe. Toma. O ruim é que ele dá vários golpes pequenos, né? Tem esse detalhe aí. Tipo, ele dá micro golpes. Tipo, esse golpe aí que ele acabou de fazer, ó. Toma. Rio de pastelaria de novo. Onde ele cair, a gente pega ele no V. Não deu pra pegar no V. Cara, simplesmente teleportou nas minhas costas. Errei o golpe, errei o golpe. Eu vou ativar isso aqui. Puxei. Ui, teleporta, teleporta, teleporta. Eu não tenho teleporte. Olha isso, eu falei. Toma. Eu podia me transformar numa rosquinha, né? Toma. Puxa. Não. Ai, ele me fatiou. Isso é um problema. Roda nele. Meu Deus, olha a minha vida. Ai, agora é tomar cuidado. Tá, 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 tá. Tá de boa por enquanto. Eu vou ter que dar um jeito de conseguir me manter vivo. Por enquanto vai ter que ser assim, Patinho. Não, já era. Esse cara aqui vai ser complicado. Rodou. Ai, 133. Meu Deus, passar desse cara aqui vai ser quase impossível. Ai, 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 ai. Tá, qualquer golpe dele é TP. TP, eu não quero saber. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É T nele. Acertou o golpe. Ai, roda. Vou ter que dar TP lá pra frente. TP, V. Ai, meu Deus, eu cheguei perto da morte. Ai, a morte tá quase me beijando. Nossa, agora ele tá no V2. Agora ferrou, Patinho. Aqui, aqui. Nossa senhora, só por um milagre pra gente ficar vivo aqui. Ai. Tá, damos um C nele. O único jeito que tem aqui. Problema que a gente não consiga. Vai, peguei ele ali no cantinho. Precisamos de mais 30 segundos, vivo com ele. Tá, te vamos ali. Não sei se vai dar tempo da gente recuperar a vida. Se ele me acertar um golpe aqui, eu acho que já era. Ui. Tá, eu preciso de um golpe dele. Na real, eu preciso não. Joga o jab de míssil ali. Se eu conseguir rodar nas costas dele. Aí, consegui. Consegui. Ui. Agora dá TP pra frente. Vê. Vai ter que ter o rio da parcelaria aqui, senão a gente perde. Ui, puxei. Ui, 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 ui. Que medo. Tá dando pra escapar, tá dando pra escapar. Ui, que ideia boa de fazer essa série, hein? Que ideia. TP, hein? Cadê ele? Cadê ele? O rio da parcelaria aqui, ó. Carregadinho. Joga a bomba. Meu Deus do céu, eu tô aprendendo muito a jogar de dog agora. Vem. Metade da vida. Ui. Vai, moço. Vai embora. Rodamos nele. Ui, 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 ui. Tá quase virando shark. Eu tô quase virando shark. A gente não pode desistir agora. Jab de míssil. Vou ativar isso aqui, porque... Aí, ó. Tá vendo? Quase. Ui, ui, ui. Jab de míssil. Vê nele. A gente, né? Joga ele lá pra frente. Ui, ui, ui. Rio da parcelaria tá quase. Tá, conseguiu mais um rio da parcelaria. Jab. Tá, se ele conseguir fazer alguma coisa contra a gente aqui, já era. Tá? Pelo menos eu tô de shark. Eu tô de shark. Ui, jab de míssil. Calma, calma. Temos chance, temos chance. Agora tô um pouquinho mais duro. Qualquer golpe agora vai dar o dobro de dano. Sorte de chegar aqui, eu acho que já tô muito longe. Tá, tá. Bora carregar os dois. Tá bom. Rodamos nele. Aqui a gente pode dar uma andada pra frente aqui, ó. Pegamos ele. Oito mil de dano, oito mil de dano. Onze, doze. Rio da parcelaria. Desce. Toma outro golpe. Meu Deus, ele tá com... Ele tá com... Ele tá com o debuff da... Ai, meu Deus, mas ainda assim ele dá dano. Vem cá. Vem cá que agora eu tô de shark v4. Ui, toma. Rio da parcelaria. Tá, agora eu vou poder acertar ele com a fuzilaria. Toma. Toma, pirata bonito. E toma. Eu peguei uma Kavender. Que que é isso? Eu peguei alguma coisa, Patim. Eu peguei a espada dele. Então era aqui que dropava essa espadinha. Mais do que merecido. Foi uma batalha justíssima. Agora é passar ali no Longma e derrotar ele. É isso. Ei, Longma, você já sabe, né? Já sabe o que vai acontecer com vocês aqui, né? Rio da parcelaria. Entrou aqui na rodinha. Vem cá. Que isso? Ele cancelou meu golpe. Toma, Longma. Ah, acabei de derrotar o pirata bonito, tá bom? Acabei de derrotar o pirata bonito. Ih, errei, errei, errei o golpe, errei o golpe. Toma. Puxa aqui. Bora, tá? O ruim que aqui é meio apertadinho, né? Caraca, foi uma trocação de soco e de espada sincera, hein? Tá, Longma, você tá da vantagem que você tá tudo coisa aqui, tá? Vem cá. Joga pra cima. Peguei ele. Toma. Eu acho que aqui eu posso ativar isso aqui, né? Eu acho que não. Acho que ele cancela independente. Olha isso. Ui, 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 ui. Vem cá. Puxou. Jogou. Aí, aí. Caraca, tá dando dano, hein? Por que eu tô aqui dentro com ele? Eu posso muito bem levar ele lá pra fora, né? Vem cá. Roda nele. Uh, vem cá. Toma. Ui, que que é isso que ele fez? Eu tenho certeza que... Aí. Uh, finalizamos mais um, Patim. Finalizamos ele. Agora falta a última. A Big Mom. Vambora. Aí, Patim. Chegamos aqui. Olha ela lá. Preparadíssima pra enfrentar nada mais, nada menos que o próprio filho. O Patacure. Vambora, moça. Roda nela. É isso. DP pra baixo, né? Eu não tô ficando doida ainda. Vem cá. Já dá um V. Vem. E dá um Z pra ela ir embora. Uh, tamo jogando. Será... Ui, será que a gente consegue sentar uma dano? Acho que não. Esses bichos têm umas miras muito boas. Esse golpe dela dá pra esquivar. O resto... O resto é complicado. Opa. Puxei aqui. Rodei nela. Consegui escapar. Não, eu tomei... Eu tomei dano de alguma coisa. Não sei do quê. Tá, tá. Tô dando bastante dano. Rio da parcelaria. Voltou. Joga no peito. Ah, esse golpe que pega fogo. Pula, pula. Roda. Nossa, consegui cancelar algum golpe dela. Não sei não, hein? Joguei. Joguei de novo. Nossa senhora, agora minha shark me salvou agora, hein? Fuzilaria de massa. Joga ela bem pra cima ali, ó. Na real, joga ela pra baixo pra gente conseguir acertar. Ui. O ruim da fuzilaria de massa é essa aqui. Nossa, aqui ela deu dano do mesmo jeito. Aqui não pode ficar parado, Patinho. Se ficar parado, você toma. Não tem jeito. E depois do velho, ela bate de qualquer jeito. É isso que me deixa um pouco complicado. Peguei. Tá, como ela já acertou isso aqui, eu acho que não tem problema usar a fuzilaria de massa. Tem um timing certinho. Quando ela usar esse raio dela, a gente usa a nossa pastelaria. Que é o V, né? Que é o fuzilaria, no caso. Não é nem pastelaria. Ah, joguei. Roda nela. Uh, ela errou alguma coisa ali, hein? Uh, esquivei. Esquivei. Uh, esquivei nada. Não, mas a gente pode usar a parcelaria. Vai embora. Ah, esse fogo, não. Joguei ali. Ah, tá com pouca vida. Tá com pouca vida. Uh, cuidado. Vai. Tá, acertei. Não deu tempo dela conseguir dar nenhum golpe. Ui, DTP pra frente. DTP pra frente. Esquivei de alguma coisa. Não sei do quê. Tá, espera ela dar o golpe dela. Aí, deu o golpe dela. É bom que vai aprendendo, Patinho. A gente vai aprendendo as coisas. Ui, meu Deus. Mesmo que ela tenha dado o golpe, ela deu de novo. Tá, toma um. Toma outro. Roda nela. Tá bom. Parcelaria de novo. Ih, eu errei a parcelaria. Tem que esperar o golpe. Espera o golpe. Espera o golpe. Isso, esperou o golpe. Não, a gente podia ter tomado o golpe no meio do nosso. Ah, mais uma vez a gente espera o golpe dela. Esperamos o golpe. Jogou lá pra frente. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Não sei. Rodou de novo. Ui, a gente tá ficando profissional em derrotar essa mulher. Opa. Joguei. Parcelaria pra baixo. Jogou ali na frente. Isso, isso. Ui, toma outra. Toma outra. Toma outro golpe. O dobro. Tá bom. Joguei lá pra parede. Vou dar um golpe pra ela pra acordar na parede lá. Eu acho que eu posso... Não, não posso dar o V, não. Demorei demais. TP pra baixo. Ui, rápido. Foi muito rápido. Tá bom. Ui, volta pra lá. Volta pra lá. Não fica perto de mim, não. Ui, ui, ui. Quase. Se eu ficasse parado ali, eu tinha tomado o patinho. Meu Deus. Tá me dando muito medo aqui. É muito apertado. Ui. Tá bom, moça. Vem cá. Joguei. Toma uma bombona. Ai, eu perdi. Eu perdi a x-dia dois golpes nela. Acho que eu vou dar o Fuzileria de Massa já já, hein. Vai finalizar ela. Opa. Eu acho que eu vou dar agora. Vambora. Puxa. É isso. Agora roda nela. Vem cá, senhorita Big Mom. Opa. Alto ataque e zê. Ui. Finalizamos, patinho. Ui, esse foi difícil. A Leopardo ainda podia fazer um monte de coisa e a MV4 atrativava rápido. Mas a Dog? Meu Deus. Que dificuldade. Mas sim, conseguimos, né? Conseguimos.